Tenho 36 anos, casado e com filho, sou formado em farmácia, estudo para a área fiscal, trabalho 8 horas por dia, estudo 4 horas por dia uma matéria só, não gosto de PDF grande, por isso só vejo videoaulas e faço simulados todos os finais de semana. Será que estou no caminho certo? Enfim, essa é a mensagem que eu recebi lá no direct do Instagram e fiz uma postagem lá e vou falar sobre isso aqui no nosso canal aqui no YouTube, beleza? É longe de mim querer ser o dono da verdade, não tenho nenhuma pretensão, não sou a favor dessa questão da unicidade em torno de métodos, porque a gente sabe, basta olhar para os lados que têm aprovados, sendo nomeados aí, que passaram por vários processos distintos, com vários métodos, então existem vários caminhos para chegar até a aprovação, isso é fato, beleza? O que eu costumo dizer e foi uma das coisas que eu mais enfatizei na postagem, inclusive respondendo a pergunta de um outro seguidor, porque ele falou que não existe caminho certo e caminho errado, que todo caminho dá na aprovação e isso a gente sabe que não é verdade, aí isso aí a gente não tem como concordar, tá? Então, por mais que o método 4.2, que é o meu método, não seja o único, e ele não é, eu falo mais dele aqui porque é o meu método, foi como eu fiz para passar em 12 concursos, 5 de auditor, 5 de analista, 2 de nível médio, eu vindo de escola pública, nordestino, morando no interior, filho de pais separados, mãe assalariada, assalariada, então eu passei em 12 concursos seguindo o meu método e por isso que eu passo para vocês, beleza? Muita coisa gratuita aqui no YouTube, mas ele não é o único, tem outras pessoas que passam de outras formas, só que a gente não pode dizer que todo mundo estuda certo, que todo jeito é certo, porque não é verdade. Eu já dei vários exemplos aqui, inclusive de um colega meu lá do Exército, na época que eu era sargento do Exército, que passou 10 anos, 10 anos brincando, estudando e não passou em nada, por quê? Porque ele estudava errado. E como é que eu sei que eu estou estudando errado? Veja, geralmente a galera que estuda errado está escolhendo assunto para estudar, ou só estuda o que mais cai, enfim, escolhe assunto para estudar, não está batendo edital. Também a galera que estuda sem fazer questões, ou estuda só por questões, a galera que faz resumo de tudo, e aí por que estuda errado? Porque poderia passar antes. Eu dou esse exemplo com o Otto, o Otto é um aluno meu, que passou na Cefa do Pará, como outros alunos aprovados, e ele falou uma vez, ele falou, rapaz, eu devo ter adiantado dois anos, dois anos a aprovação, dois anos antes, com salário de 30 mil reais por mês, dá quantos mil reais? Então a gente está falando aqui de, por baixo, 700 mil reais. Então faz diferença. Eu não sei para vocês, para mim faz muita diferença, 700 mil reais. Então é esse tipo de diferença que faz. Agora se você não tem problema nenhum e passar daqui a dois ou daqui a quatro anos, beleza. Só que existe uma forma mais fácil de você ficar competitivo, que é usando o PDF completo, videoaula quando precisar, não sempre, e questões. Questões sempre. Nos dias de teoria, que são os quatro primeiros dias da meta, que é onde a gente alterna, e fazendo as questões de fixação, de escopo ou de teste, antes de fazer as revisões. Nos dias de revisão a gente revisa o que errou só. Certo? Nesse caso aqui, qual é o que chama mais atenção? Ele fala que estuda quatro horas por dia, uma matéria só. Existe uma coisa chamada influência do tempo no foco. Influência negativa do tempo no foco. Então quanto mais tempo eu passo vendo a mesma coisa, a tendência é que eu tenha menos atenção, porque eu vou ficando saturado daquilo ali. Por isso que a gente tem que mudar, fragmentar. No método, e isso eu passo para a galera da mentoria, se você ainda não conhece minha mentoria, o link está na primeira linha da descrição do vídeo, tá? Para você fazer o acompanhamento individual comigo, o professor Rafael Barbosa. Beleza? Se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o método, você pode comprar meu livro. O link também está na descrição do vídeo. Você pode comprar direto na loja da Ridel, ou na Amazon, enfim. E aqui você vai aprender um pouco mais sobre o método 4.2. Aí dentro dessa sistemática, de estudo fragmentado, a gente vai colocar sempre tempos entre 60 e 120 minutos, para não passar 4 horas estudando uma matéria só. No máximo duas. A partir disso aí você vai perder muita qualidade. E o outro ponto que ele falou aqui é que ele não gosta de PDF grande, e por isso só vê videoaula. Vejam, vai atrasar mais a aprovação, porque é normal demorar mais para bater o edital com o vídeo do que com o texto. Por mais que o PDF seja grande, se você estiver vendo um curso em vídeo completo, ele vai ter muitos vídeos também, tá? Porque se a teoria é grande, gente, é porque tem muitos assuntos na grade. Só por isso. É difícil você pegar um professor hoje em dia enchendo linguiça no cursinho. Se ele fizer isso, ele vai ser prontamente atacado aí de tudo que é lado, porque a galera não perdoa. Então, não é comum a gente ter profissões enchendo linguiça não hoje em dia. Beleza? Então, se o PDF é grande, porque tem muito assunto. Qual é a dica? Veja em tela, tá? Leia em tela, não precisa ficar imprimindo nada. E só usa videoaula quando não entender no texto, porque a videoaula vai ser justamente essa ponte entre você e o texto. A videoaula vai estar ali no meio. Beleza? Então, cuidado, fragmentem, não vejam só uma matéria por dia e também não vejam só videoaula porque isso pode atrapalhar. De resto, é só seguir o fluxo, tá bom? Só seguir o fluxo. Ah, sobre simulados, que ele falou que faz todo final de semana. Simulado é algo caótico, e para a preparação, como no futebol, por exemplo. Você não aprende a jogar futebol profissional fazendo pelada toda semana. Você tem que treinar, treinar com bola, correr com bola, correr e parar, correr e parar e chutar, pênalti, escanteio, sei lá. Tem que treinar por parte. Então, a gente treina as partes e depois joga no todo. E assim a gente vai fazer aqui também, na preparação para concurso público, treinando de forma segmentada. dentro do método 4.2, a gente toda... Eita! Perdão, tá? Dei uma engasgada aqui. Toda semana a gente vai testar, fazer um mini simulado daquilo que a gente estudou na semana. Então, eu vou estar fazendo o meu simulado daquilo que eu estudei na semana, de forma organizada, treinando de forma organizada, sem ser caótico como é no simulado. Beleza? De resto, só isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Quem quiser ser meu aluno na mentoria, quiser aprender a estudar do jeito certo, do meu jeito, venha-se embora para a mentoria do método 4.2. Beleza? Vai ser um prazer te ajudar a descuizar os estudos e, se você fizer como eu fiz, você vai conseguir ter o mesmo resultado, vai conseguir fazer a sua aprovação ser inevitável. esse é o objetivo. Beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu.